E olha, um morador de rua foi encontrado morto com sinais de violência hoje de madrugada. Ele teria se envolvido numa briga com um homem por causa de um cobertor. Foi em Rio Preto. Luiz Humberto da Silva, de 42 anos, foi encontrado caído pelos policiais com hematomas pelo corpo já sem vida. O crime aconteceu nesta rua, no bairro São Judas Tadeu, próximo a uma igreja, por volta das 5 horas da manhã. Segundo a polícia, Douglas Ferraz, de 27 anos, teria discutido com Humberto por causa de um cobertor. Ele não confessou o crime, mas disse que teria empurrado o morador de rua. Chegamos ao local, constatamos que a pessoa estava com alguns ferimentos, manchas de sangue no corpo e na calçada. De imediato já foi acionado o resgate, compareceu um médico que constatou o óbito da vítima. Douglas foi encontrado dormindo, próximo ao local. Ele é o principal suspeito, já que mais cedo, os policiais teriam sido chamados para atender uma ocorrência no local por perturbação. Por volta das 10h30, a gente teve a ocorrência de perturbação de sossego, onde moradores de rua estavam perturbando moradores ali próximo. E a gente associou, a gente viu o morador caído ali, em óbito, e bem próximo, o outro ainda estava dormindo. Então a gente associou que poderiam ser aqueles dois moradores dessa ocorrência de perturbação de sossego.